Fala família! Luizuclo na área! E pessoal, hoje eu ia falar de nada mais, nada menos o que vocês mais têm procurado nos últimos dias que é falar sobre essa fera aqui que é o saudoso Tambor novo filho da família Luizuclo e também da Bambina que tá em algum lugar aqui do quintal que é a minha servo axis que é novidade na área coisa nova! Tá pessoal? Então vamos falar um pouquinho sobre eles como tá sendo o dia a dia Olha a dona Texas aí O que você tá querendo do tambor? Cadê o dinheiro? Tem novidade na área e que a gente vai falar vários detalhezinhos muito bacanas tá bem? É um beijo do tambor de dinheiro aqui agora e vai falar sobre várias novidades sobre a vida deles e todo o dia a dia que tá rolando aqui em casa E hoje é dia de falar sobre ela então também a gente vai falar só sobre a Bambina vai falar um pouco sobre o tambor também que é o novo chegado aqui de casa que vai ser a duplinha dinâmica que vai ser a Bambina minha servo axis axis do gênero feminino e também o tambor que é um coelho mini Ted também que é um pouco mais popular aí vocês já devem ter visto em muitas lojinhas por aí que é o coelho miniatura no formato Ted que é muito bonitinho também e a dupla Bambi e Tambor do fio mesmo, do Bambi e pessoal, o mais bacana de tudo é que assim, eles tão dando super bem e a chegada dela aqui em casa apesar de ser um pouco estressante no começo vocês vão ver até que ela se machucou um pouquinho na face porque ela tava muito estressada lá correndo no meio das plantas se cortou e tal ela chegou com 34 dias então, muito bebezinha e assim, acabou sendo um pouco mais de estresse mas ela tá ótima agora vocês tão vendo até pelos vídeos que eu tô passando agora pra vocês na tela que ela tá brincando dentro de casa brincando fora ela tá super amiga da Texas, da Nevada, da Sansa até mesmo da Verona quem conhece muito bem a Verona é a minha gatinha e assim, elas tão muito amigas é muito bacana ver essa interação toda querendo ou não, o cervo axis que vem lá da Índia da região ali do Sri Lanka do Nepal é um animal que é totalmente presa e eles são predados por nada mais nada menos que tigres leões então é uma coisa séria e eles tão sempre atentos a tudo porém, com todo o treino que eu venho fazendo ela tá cada vez se soltando mais tá ficando cada vez uma relação mais gostosa e é o que eu quero, né eu quero que ela frequente os locais que eu vou quero que ela seja muito bem educada aprenda a fazer xixi com o pôr no lugar certo passear até mesmo alguns comandos por que não, né então muita gente essa hora vai ficar se revirando em casa assim, como que ele vai conseguir fazer isso? bom, se a gente faz isso com crianças a gente faz isso com cachorros com gatos com aves por que não fazer com cervo? é muito simples dá pra ensinar qualquer coisa também essa é a base da minha metodologia essa é a base do nosso canal aqui e é isso que faz eu acreditar cada vez mais que a gente consegue educar qualquer coisa por aí é só ter muita repetição muita paciência e muita atitude então assim, falando um pouquinho mais sobre essas duas espécies o cervoaxi é muito bacana vai chegar num peso de mais ou menos 36 quilos numa altura ali próxima no máximo no máximo de um metro e meio né então é um animalzinho bem pequenininho muito inseguro comportamento de presa como eu já disse mas que pode ficar um animal muito bacana também pode virar sim um pet e aí também você deve estar se perguntando poxa Luiz aonde você arrumou um cervoaxi? simples pessoal você pode adquirir um animal tanto exótico quanto silvestre que esteja listado aí nos animais que possam e podem ser produzidos aqui no Brasil criados mesmo aqui no Brasil por criadores legalizados então seja exótico seja silvestre se você não sabe o que é exótico e silvestre manda um comentário pra mim que eu faço um vídeo pra você falando exatamente da diferença o que é um exótico o que é um silvestre tá e aí eu posso te explicar um pouco melhor mas sempre adquira o seu animalzinho seja ele qual for seja desde um cachorro até mesmo um cervo num criador legalizado num criador de qualidade também porque não adianta só ter a assinatura lá dos órgãos que fiscalizam isso se o cara cria de uma forma porca de uma forma suja então não compensa tá pessoal mas você pode sim adquirir o seu cervoax encontrando um criador e também se você tiver dúvida pode perguntar pra mim que eu indico pra vocês aonde vocês podem adquirir mas o principal é que seja legalizado e que seja um bom criador tá ela chegou aqui em casa bem de boa bem tranquila ela se estressou em algumas ocasiões porque era tudo novo acabou se machucando um pouquinho mas que já está tudo bem mas se não viesse de um criador legal já poderia chegar aqui toda arrepentada toda ferrada magra com doença com carrapato com pulga ela chegou plena então isso também é muito bacana tá sempre gosto de ressaltar os bons criadores e uma coisa também que é legal de falar um pouquinho sobre o tambor que é o coelho mini teddy que também é um animal exótico e que é legal que você procure um animal sendo criado de uma forma legalizada e de qualidade também não é porque é um coelhinho que vocês podem encontrar em outros lugares por aí com mais tranquilidade que você vai pegar de qualquer forma não procure também a legalidade você tem que ter um termozinho bacana ali também autorizando a compra e tudo mais então pessoal essa é uma mensagem que eu gosto de passar pra todo mundo não basta só ter o animalzinho tem que ser também muito bem educado tem que ser muito bem cuidado tratado e aqui em casa isso não falta vocês conhecem vocês já sabem muito bem e com certeza a dúvida que vocês estão aí se coçando em casa é como que eu consegui essa façanha dela estar aqui dentro de casa numa boa sem ter dor de cabeça com os meus outros pets com os meus outros filhos e procurando sempre ter mais educação ainda pessoal simples vocês já sabem repetição paciência e atitude sempre se você não tiver isso pessoal você não vai conseguir ter nenhum cachorrinho nenhum peixe beta na sua casa vai dar ruim por algum motivo tá então assim como que está sendo a rotina da bambina e do tambor aqui em casa de manhã ela tem que ser eles se alimentam quatro vezes ao dia por enquanto depois eu vou mudar pra apenas duas vezes e ela ainda ainda está mamando então tem esse detalhezinho extra então além dela ser uma uma bebê que está mamando e se alimentando quatro vezes ao dia temos também o tambor que já está com seis meses de vida porém já é considerado quase um adulto então você olha aqui olha que diferença ela está lá com seus 60 dias quase dois meses ele com seis meses um é totalmente um bebezão ainda e o outro já é quase um adulto então é uma rotina um pouco diferente pros dois então assim o que ela precisa fazer hoje eu solto ela pela casa ela já passou muito tempo no cantinho no quartinho dela pra ela aprender as coisas básicas a me respeitar um pouquinho mais não ter tanto medo conviver mais com as cachorras com uma gata com os outros animais também poder vivenciar um pouco mais com a Juliana quem não conhece minha namorada então tem que ter um pouco mais de exclusividade um cantinho um pouco mais restrito pra que ela possa ficar mais de boa depois eu estou soltando cada vez mais ela no nosso quintalzão pra ela poder correr brincar pular que é uma coisa que ela adora ela dá várias corridinhas para e dar um salto que ela adora também pra ela poder ganhar um pouco mais de musculatura só que o essencial mamadeira quatro vezes ao dia uma base de 400ml a cada refeição também uma ração muito bacana pra ela que é uma ração pra ruminantes porque ela é um ruminante quem não sabe o que é um ruminante também manda um comentário pra mim que eu faço um vídeo exclusivo sobre isso ela é uma ungulada quem não sabe o que é ungulada também são os animais que apresentam cascos no formato como se fossem as mãos então igual cavalo igual uma vaca ela é uma ungulada também é um detalhe extra diferente dos cachorros que tem as patinhas e isso tem uma diferença muito bacana na questão nutricional então ela precisa fazer uma raçãozinha também uma base proteica vinda dessa alimentação própria pra ruminantes seriam os capoar nas cabras o mais próximo dela seria uma cabra uma ovelha e uma variedade gigantesca entre frutas vegetais legumes banana maçã melão mamão batata doce beterraba cenoura maçã são as coisas que ela adora e também ela adora pastejar não tem como fugir disso ela gosta tanto da graminha fresquinha maravilhosa aqui do quintal e também do feno que tem um pouco mais de qualidade é um feno preparado para a nutrição de ruminantes então é uma maravilha já o senhor tambor ele aproveita muito dessa nutrição da bambina que eles vivem colados um com o outro ele rouba a comida a ração ele rouba as frutinhas rouba as verduras os legumes é uma coisa de louco só não dou o leite pra ele também e também tem uma peculiaridade que ele tem uma ração específica para coelhos que ele já nem está querendo mais porque ele está comendo tanta coisa boa que a ração ele está deixando de canto que não é uma coisa legal que eu quero mudar em breve mas que também está sendo meio que habitual para eles poderem se acostumar um com o outro mas isso também são detalhes bem legais e o tambor também está passando por uma série de treinos para ficar cada vez mais sociável porque também não é legal que a bambina vire super sociável que o tambor vire um caramba coelhinho medroso porque ele sim ele veio medroso também tem um comportamento de presa muito aguçado as cadelas Texas Nevada e Sansa não tiveram uma primeira boa impressão então precisei fazer todo um processo de sociabilização e ainda estamos fazendo para que eles se considerem iguais irmãos porque é o que eles são e é o que eles vão ser para sempre e é isso pessoal a convivência com esses dois novos membros da nossa família aqui está sendo muito bacana e vocês vão poder acompanhar muito desse dia a dia também pelas minhas redes sociais seja pelo Facebook seja pelo Youtube seja pelo Instagram também que lá pelo Instagram eu posto muito story da galera toda aqui de casa que vocês já sabem quem me acompanha por lá está sempre conectado com isso certo pessoal quero também pedir para que você se inscreva aqui no canal e também acione o sininho de notificações para ficar por dentro e simplesmente tudo do que eu posto e poder ficar também sabendo de primeira mão quando eu posto um vídeo novo quando sai foto nova também e por aí vai vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal e é isso até a próxima galera tchau tchau tchau